O ser humano fechado a ação do Espírito Santo é uma bomba atômica ambulante que vai espalhando desgraça por onde passa Vocês acham que Adolf Hitler não foi tecido no seio de sua mãe pelo Pai Eterno? Vocês acham que a mãe do Adolf Hitler, quando ficou grávida dele não ficou feliz da vida, feito o dia que a senhora se engravidou do seu filho? Do mesmo jeito que a mãe de João Paulo II ou de Josef Hatzinger Ficou feliz da vida De Santa Teresina Com certeza a mãe de Stalin, a mãe de Mussolini A mãe de Hitler Ficou feliz da vida quando ficou grávida Porque era o Espírito Santo agindo Ele é o dedo de Deus, o Espírito Santo é o dedo de Deus Cada vez que a Bíblia fala que Deus põe a mão Significa que Ele põe a mão através do Espírito Santo O Espírito Santo, o dedo de Deus Teceu no seio materno O menino que depois veio se chamar Adolf Hitler Adolf Hitler foi projetado por Deus Foi pensado por Deus Segundo Efésios, desde antes de toda a eternidade Leia o primeiro capítulo da carta aos Efésios Lá diz que Deus, antes da criação do mundo Pensou obras boas para o Léo, para o Jonas, para você Para o Adolf Hitler realizar Antes da fundação do mundo As obras que Deus preparou para que nós as realizássemos Antes da fundação do mundo Deus projetou coisas lindas e maravilhosas Para Adolf Hitler Deu uma inteligência espetacular para ele Deu uma coragem espetacular Uma força espetacular Uma inteligência Que basta você ler o livro dele Mike Humphrey A minha luta Que você vai ver Que inteligência tinha esse homem Que perspicácia tinha esse homem Que audácia tinha esse homem Esse homem tinha muitos dons do Espírito Santo Aliás, sou capaz de dizer Que poucos homens do mundo tiveram Tantos dons do Espírito Santo Feito Adolf Hitler Mas Usou esses dons Fechado ao Espírito E o que aconteceu? O mundo até hoje está sofrendo as consequências Do instrumento de inferno Do instrumento de demônio Que foi o senhor Adolf Hitler Para a história Até hoje está